4 emissões, estamos a votar a qualquer coisa como 420 formandos que já tiveram formação sobre vinho do Alentejo no Brasil, esse grupo 420, cerca de 40, terão vindo a Portugal e isto é muito bom. Nós tínhamos três objetivos com esta ação. Primeiro, dar a conhecer o vinho do Alentejo e a região do Alentejo a pessoas que estão a trabalhar no Brasil, depois dar formação a essas pessoas e obviamente que estão a um concurso, selecionar desse conjunto de pessoas, aquela que mostrou, que se destacou na formação e ser premiada com este título de melhor sommelier dos vinhos do Alentejo no Brasil, de 2017. O que me surpreendeu foi a versatilidade dos vinhos do Alentejo. Até então eu não tinha noção de que o Alentejo tinha tantas uvas fora daquelas clássicas, como a Antão Vaz, como a Arinto, Arrupeiro ou Alicante Boucher, dentre outros. Aproveite no nós, incríveis, provei os vinhos de Itálica, achei incrível aquela tradição, respeitar a raiz, os vinhos de Itálica, da época dos romanos. E o que me chamou de atenção foi a contrapartida, a questão que temos a modernidade aqui no Alentejo e temos também a tradição. Juntando isso, o pai do Alentejo, um grande produtor de vinho, como é atualmente, e um dos principais mercados dos vinhos no Brasil. A grande satisfação é uma realização de um sonho. Ano passado, no fim do ano, acabei ganhando um prêmio no Brasil de melhor sommelier de 2016. Me classifiquei aqui para o Alentejo e aqui estou, respeitando os colegas, nível muito alto, do conhecimento, de experiência de cada um. E hoje levando para casa aqui, mais uma competição importante na função de sommelier.